Onde é que você arruma carros tão bonitos e impecáveis? Conta. É segredo. É segredo. É segredo de negócio, é isso? Agora, você consumidor, quer encontrar carro bonito, venha pra cá, Redmont e Marcas, duas lojas aqui em Santo André, faz financiamento, aceita seu carro como faz pagamento. Agora, na Amore, quando eu falei carro impecável, olha só, o Monto 93, tá lindo, tá impecável um carro como esse, né? Isso é raridade, é um carro com baixa quilometragem, com conjunto elétrico, rodas de liga leve, esse carro original. Quanto tá saindo? Preço especial, 8.300 reais. Essa oferta tá aqui, na Via Caminho do Pilar 1727, Santo André, qual o telefone dessa loja? 44262111. E tem a loja na Via Atlântica 106, que também tem blindados pra você conhecer, qual o telefone? 44692111. Gostou? É Redmont e Marcas.